Vamos viajar pra Serrinha agora? Vamos para 1964, aquele samba Aquele samba que não ganhou o carnaval, mas ficou um dos sambas mais famosos da história Todo mundo cantou Todo mundo cantou, Maré Cheia, e agora? Tic, 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 tic Um, dois, um, dois, três Veja essa maravilha de cenário É um episódio relicário Que o artista do sonho genial Escolheu para esse carnaval E o asfalto como passarela Será aquela O Brasil em forma de aquarela Passeando pela cercante aguas nas ondas Conheci o vasto seringante O Pará, na ilha de Marajó E na velha cabana do Ticó Passeando ainda um pouco mais Reparei com lindos coqueiras Estava no Ceará Terra de Irabuã De Irassema e Tupã Fiquei radiante de alegria Quando cheguei na Bahia Quando cheguei na Bahia Bahia de Castro Alves Pro Acarajé Das noites de magia Do Candombé Eu vou já atravessar as matas Escolhido Assisti em Pernalco A festa do preto do Paracatu Brasília tem o seu destaque Na arte, na beleza, arquitetura Feitiço de garoa pela serra São Paulo engrandece a nossa terra No leste, no norte, centro-oeste No tebele, pêle e no marte No rio, dos sambas e batucadas De malandros e boladas De requebros e febril Brasil, essa nossa verde patas Cachoeiras e cascadas E colorido sutil E esse início é o azul de anil É montura, aquarela o meu Brasil Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Os babas, os babas Vamos voltar pra 2020 de novo?